Aonde está você? Que procura e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Lhe procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia lhe encontrar Rondo na cidade Nas casas noturnas Solidão me leva Pra qualquer lugar Aonde está você? Que procura e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira É mentira Você não me esqueceu, não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota Outra vez No coração Aonde está você? Aonde está você? Que procura e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Que procura e não vejo O Anel de Brilhante O Anel de Brilhante O Anel de Brilhante O Anel de Brilhante Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e amiga A minha namorada Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta E você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu E desapareceu E desapareceu Dizia Dizia tal carta E você não me amava E tinha que partir E ia embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi Perdi toda calma Perdi toda calma Procurei em minha alma Algo para me esquecer Algo para me esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for Alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for Alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for Alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for Alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora Se você for alguém chora Se você for alguém chora Se você for alguém chora